Eu tenho assistido a Casa da Barra há muitos anos e nunca cheguei lá. Eu tenho algumas coisas pra falar pra essas pessoas. Cláudia Helena, não vá tumultuar. Você mal tá chegando, Cláudia. Tô chegando. Pelo amor de Deus. Eu, hein? Me aguarde. Cláudia tem uma pessoa pra atacar. E eu só do time de Cláudia agora. Não vá, não vá não, que ela vai querer usar você como escudo. Você vai? Ah, eu lembrei que ela me expulsou no quarto e na Aranha Graciela. É difícil, viu? Não é super isso, pelo amor de Deus. Amanda! Eu sou veterana. Você botou o dente, foi? Vamos falar sobre isso, né? Vamos falar sobre isso... E agora... E agora... E agora... E agora... Uh, oh, 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 oh Reggae now, yeah, yeah, reggae now Malabrinha, malabrinha Hey, 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 hey Vem, vem com a gente Eu sei que ela nunca mais apareceu Na minha vida, na minha mente Eu sei, eu sei, eu sei Não sou vivente, mas sei o rumo do seu coração Permita que o amor envolve a sua casa, coração Que o amor envolve a sua casa, coração Que o amor envolve a sua casa, coração Não caia, não caia na navalha Que corta sua cara e sangra Tudo o que você precisa descobrir Mas eu sei que ela não Ficando com presente, mano prazer Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não sou o que nem, mas sei o rumo do seu coração Então vai que me dá sonho Vem virar que o amor Vai da sua casa, coração Que o amor Vai da sua casa, coração Que o amor Vai da sua casa É olhos verdes, né? Olhos verdes Eu acho o reggae muito bom, sabe por quê? Não sei, tem gente bem, tem gente leve Me lembra minha época de vila E a Amanda Que a Amanda também é da vila Vila, vila, vila Vila, 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 v E os regras que a gente ouvia Em mim tudo é alegria E eu não vou depender Por isso eu vou se impar Pra esquecer Vou flutuar nas ondas do mar Só pra relaxar Vou se impar Pra esquecer Vou flutuar nas ondas do mar E aí E aí E aí E aí